Xê 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 angulano com trip Vocês queriam agora rodar Vai me sentir Vou matar Sapo Tam a sentir esse beat Tam a subir até tua damas tam a curtir Xê angulano com trip Senta a maneira que mata esse beat He don't know, todo mundo levanta do chão Xê monengue sente imunção Atenção, sou bem mau Jogo um pouco no meu coração Laço o som, sim ou não Primeira vez é muita pressão Eu não maio, eu do topo, já não saio Estou com Deus, já não caio, já não falho Estou marcado, aqueles haters to no passado Estou no passado Aqueles haters to no passado Tava aqueles haters Que cheiram mal nove de manhã Aqui tá cheirando bom Vou tomar banho, ouviste né? Agora vou matar Sente só, vou rimar Vou meter o meu povo a dançar Sem demônio eu vou lhe pisar Mal olhado pode voltar Tá falado, eu vou te bloquear É mentira, sinto sucesso Brickstone é o meu gueto Mas na banda é onde foi feito Se a espalope bate no peito Nosso drible deixa sem jeito Falem de nós, mas quem será o mesmo? Xê, não falta respeito Meu drible é um grande talento Isso aqui não é do momento Para sempre, vou mexer Cá tua mente, sente o pit É bandida, não é inocente Xê moça, não me mente Ela tem linda na net Mas ao vivo é diferente Não falo só das damas Aqueles ricos só querem cama Mas no banco não tem mais nada Não tem ação, ninguém só fala Verdade foi tipo uma bala Atirador Xê, atirador Xê, atirador Xê É melhor parar aqui Já não quero matar mais Ya Aquele wino é teu amigo Cê é amigo de teu inimigo Xê, não fala comigo Vai levar no tou em guimbo Mata esse beat assassino Xê mo nem eu mato com estilo Esse som é o novo wino Eu, eu já não brinco Esse jogo é que domino Não me mente, você não dá tiro Xê, eu não posso parar Xê, win me deixa falar Nunca pensei que ia cantar Esse beat tá me cunha Eu, eu posso matar Esse beat tá me cunha Eu, eu posso matar Esse beat tá me cunha Uai, por que? Because Uai, por que eu sou mau Por que? Por que eu sou angulano com drip Because O mundo é nosso Xê, monengue Vamos estragar agora Posso Pode Posso Pode Posso Pode 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 Pode